Deoliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, seja bem-vindo a mais esse episódio. Eu sou o Dafferson, pode me chamar de Deoliver também, e esse aqui é o nosso espaço, nosso estúdio. Estou aqui enquanto exporto um vídeo ali, enquanto exporto uns materiais aqui, os projetos que a gente tem feito, a gente vai batendo um papo aqui. Eu quero conversar com você sobre os projetos que nós estamos desenvolvendo aqui no estúdio, talvez seja de interesse seu. Você talvez conheça algum cantor, algum músico que precisa de uma oportunidade, então nós estamos cedendo o nosso estúdio, o nosso espaço, para dar oportunidade a novos talentos. Esse projeto é o projeto de audições do estúdio. Nós temos vários programas, vários projetinhos aqui no estúdio, no qual a gente pode encaixar você. Então, em especial, esse projeto de audições é um projeto sem custo, nós não cobramos nada por isso, mas damos oportunidade a pessoas que querem ingressar dentro de uma carreira artística. É uma oportunidade que nós cedemos a pessoas talentosas. Nós sabemos que temos muitas pessoas talentosas espalhadas por aí, nós acreditamos no potencial dos artistas brasileiros, e infelizmente não são todos os produtores que cedem essa oportunidade. Visto que nós somos um estúdio pequeno, nós queremos crescer junto com esses novos talentos. Então, nós temos um projeto de audições. Se você conhece algum cantor que quer gravar músicas autorais, pede para entrar em contato com o Mosco. Os nossos contatos sempre na descrição do vídeo. Temos o WhatsApp, que é o 11-9-4-2-70-3-2-30. 11-9-4-2-70-3-2-30. E temos as nossas outras redes espalhadas aqui na descrição. O fanpage, o nosso Instagram, que é o arroba Darferson, que é o meu nome, enfim. E a gente está... Entre em contato conosco que a gente pode te auxiliar da melhor forma possível. Então, temos esse projeto de audições e o projeto de grupos de compositores. Porque a gente pega essas composições dos grupos. Os grupos são feitos no WhatsApp. Então, se você também quer participar dos grupos, chama a gente no WhatsApp. A gente pega essas composições e repassamos para esse artista gravar. É um projeto sem custo algum. O projeto de audições não tem custo algum. É uma oportunidade que nós cedemos a novos talentos. Por isso que precisamos de cantores, pessoas novas, entrando em contato conosco aqui para a gente auxiliar da melhor forma possível. Esse vídeo é um vídeo rápido. Era só para expressar, passar essas informações. E a gente fica no aguardo do seu contato. Pode contar sempre com o Estúdio de Oliver. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos. Para crescermos juntos. É isso que nós precisamos. Ok? Fico por aqui. Se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder os próximos updates. Eu estou sempre trazendo algumas informações importantes sobre carreira artística. E vou deixar também no primeiro link da descrição o link, o nosso canal principal aqui no YouTube. Valeu, galera. Eu fico por aqui. Um abraço e até os próximos episódios.